Música 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 Ai, por aqui, mano, a sombrinha Começando mais um diário da obra Mais um dia, gente Loja de construção Vendo o preço Olha aqui, moça Olha aí, olhando pra casa da minha mãe Olha que gracinha Deixa eu virar e mostrar pra vocês É, da entrada Ah, não abre? Ah, não, tem que abrir R$5,99 É só abrir na parte Ah, não, mas aqui é Veneziana, que chama? Não gosto assim, não Assim é bonitinha, né, gente Essa daí é alumínio Ah, não abre também É verdade Só em cima R$4,99 Viemos aqui na Obra Max Em busca de Algumas conexões, gente Fica bem na Dutra e bem fica ali Quase pegando a ponte pra atravessar a Maricá Ah, é mostrando o funcionamento ali O WD Olha o sanitário Ah, esse ali tem O negocinho A curvinha A curvinha É, gente Temos um Um fato pra contar pra vocês Sobre essa máquina do Beto Que ainda não contamos Mas eu vou contar nesse vídeo A sua era Bosch R$829,00 Nossa Senhora A cara dele Ai, que legal É pistola Muito legal Contar móveis Portão R$258,00 A marca Wagner Ó E aqui é o que é 100 Express Tem a potência Será 800ml Cabem, ó Muito legal Isso aqui é cortador Misturador elétrico, amor Pra misturar na massa Ó Você tem que comprar isso aqui Conectando a furadeira Faz o que dá pra fazer Ah Você tem que comprar isso aqui Legal, gente Aqui é bem cheio, ó Mas não tem música Aí a gente consegue gravar pra vocês E aqui Cada um Pega As suas coisas A gente tem que olhar, ó Tipo Elétrica Iluminação Hidráulica A gente vai ali Pro redor 14, sabe? Aí é assim Bonita, né? Antigamente era o presente certo Dia dos pais Uma maleta Muito legal essa Né? Aqui de Olha o sapato De trabalhar Diferente De trabalhar Aqui Legal Você vai entrar na construção Aí aquele negócio que a gente compra Paga Beto A gente paga 15, 18 reais Olha aqui 5,49 A mão francesa A mão francesa Precisa bem mais em conta Olha aí 60 buchas e parafusos 44 reais Ah, a gente tá vendo o preço errado Aqui é 10 É de cima 44 44 Isso você viu certo Ó Painel de leve Aqui é a parte de iluminação Gente Ó Vamos ali na Na parte de hidráulica Entrei brincando da caminhonete Cheguei aqui, gente Falei Nossa Ó Vou pagar 82,90 Em cada um A gente precisa de 6 30 reais 32 reais Em cada um, gente A diferença É esse aqui Que a gente precisa levar Agora pra piscina A gente tá fazendo A tubulação da piscina Aí a gente vai ver agora 4 tubos De 50 Nela tá saindo 259 259 Tá saindo Amarrado com 5 50 e pouco 60 reais Então vou comprar nela A gente só pediu 4 Ela só vende com 5 Então Tá bom É melhor 80 vezes 4 Vai dar isso aí, né É 2 de 4 2 de 4 E sempre Falta alguma coisa Deixa o Beto ver Essas coisas aqui Mover esses aqui Agora Pra gente Que tem joelho Eu acho que é isso Não, mas esse aqui Tá mais caro É 51 Pra você daqui Esse preço daí Vai cantar ótimo A gente tá levando uma más 59 dividido por 5 Isso aqui é cofeu, gente Essa loja Anota esse nome aí, ó Essa loja é que a gente Contra os melhores preços E eles entregam Acima de 800 reais É o que? Isso aqui, né? Que me passou Não, esse aí é do Ar-condicionado É isso aí Não, não Isso aqui não Não? Eu não cheguei a mandar pra ela não Porque eu não só mandei o tubo Porque ela não vende esses negócios Você mandou pra mim aí Ah, legal Que dá pra fazer até Bolsa e rir Gente, nada feito aqui Nós não conseguimos Na verdade Encontramos Só que a gente não consegue Levar os tubos E as conexões A gente foi comparar O preço que a gente tem lá Da Kian, né? Nem da Corfeu Porque a Corfeu Ela só vende em quantidade Mas a Kian Vende varejo, sabe? Então o preço da Kian Tá mais em conta Só que A gente vai deixar Pra pedir com eles Apesar de não ser A mesma marca Que é Tigre Lá geralmente É a Manco Forte Leve Mas lá eles entregam Os tubos Então a gente vai deixar Pra pedir com eles Isso É bem rápido Agora a gente vai Aqui do lado Porque a questão De permeabilizante Não fica aqui Dentro da loja Aí a gente vai do lado Ver a questão De permeabilizante Lá que a gente Tá atrás De reboteca Pra mostrar pra vocês Essa área aqui Gente É a área De permeabilizante Ó Aí eu vou ver Se só tem Permeabilizante Aqui Coisas pra piscina Ó Permeabilizar Multiuso Mas a gente A gente ainda Não viu Reboteca É esse aqui É a mão Que a gente comprou Não? Era um O Beto tá vendo O nome ali Pra gente não Levar errado Tem uma caixa Tecido Cruz Lastic 7000 E Via Paul Vamos lá perguntar A moça Ah tá Mas tem a mesma coisa Acho que é isso aqui mesmo Via Paul É isso aí mesmo Aditivo Plastico Pra argamá Pra argamá Pra piso A gente quer Pro chapisco Né? É Aqui Argamá Se concreto É Então essa Daí Né? É E a Paul Achei furada Gente Esse negócio De obra Max Não encontramos O impermeabilizante E o que Encontramos Estava 3 reais Mais barato Que lá Na Corfeus Aí o Beto Falou Ah vamos pedir Tudo lá Porque precisa Complementar A Corfeus Por exemplo O pedido Mínimo É 800 reais Então De impermeabilizante Sem o Rebotec Deu 600 e pouco Aí a gente Precisa de 2 Rebotecs Só que o Rebotec Eles não trabalham Então Rebotec Ela é Leroy Gente Ou Mercado Livre Né? Pra você comprar Na internet Preciso de 2 latas De Rebotec Então só ir Mais mil reais Né? De impermeabilização Do chapisco Do imúcio Todas as camadas Serão impermeabilizadas Chegando lá Eu vou mostrar Pra vocês O que a gente Tá fazendo Se eu não falasse Mais Não acredito Enfim Deixa eu aproveitar Agora e contar O assunto Da máquina O Beto tinha Uma máquina Daquela ali A gente trabalhava E no trabalho dele Precisava daquela máquina E nós compramos Essa máquina Alguns anos atrás É E tava novinha Porque Ele usava pouco Gente Mas pouco assim Essa máquina É aquela martelete Né? Mocura Até coluna É profissional Ela é de encaixa A blocada Ela é de encaixa Né? Manteu Muito prática Muito boa Exatamente aquela ali Que a gente mostrou A Bosch Neluzinho 829, né? Gente Fomos pra Gramado Deixamos ela lá na casa Assim como várias outras coisas E aí Nosso erro Foi chegar de Gramado E não conferir Se ela tava lá O que que acontece? O Beto foi conferir Vinte dias depois E aí Cadê a máquina? Cadê as brocas? As coisas lá O negócio de encaixar Só deixaram a caixa Só deixaram a caixa Só a maleta Só a maleta E a gente não tem como acusar ninguém A gente não sabe se é a equipe atual A gente não sabe se são as pessoas que foram Fazer limpeza de piscina Cabino do quintal Se foram as pessoas que foram fazer orçamentos Pra obra Que a gente liberou muita gente Enfim Eu acho estranho Porque sumiu Só a máquina Né? E aí a gente avisou O responsável Sobre essa equipe Né? E... A gente tirou os fios de lá Vocês viram? Justamente com isso A gente sentiu Super inseguro Eu já tava com esse negócio Na minha cabeça Essa porquinha atrás da orelha Falei Beto Não vou deixar Tem um rolo de fio lá Gente Que ele custa R$1.400 Um rolinho de fio só Você bota dentro da mochila Ele custa R$1.400 Então Se pegou uma máquina Por que que ela vai pegar um rolo de fio? Seja o de R$1.400 Seja o de 6mm De 4mm De R$400 São 28 rolos Que a gente comprou Então era muito fio Foi R$7.000 de fio É... E aí a gente tirou tudo de lá Por conta disso Mas A gente chegou chateados Mas não podemos acusar ninguém Né? Exatamente E um dia antes A gente tava na obra lá Né? Lá na Fazendo negócio Na casa da sua mãe Lá no banheiro ainda Falei Poxa Aquela minha máquina aqui Ia ajudar pra caralho Que ela é uma artelite Pra fazer fio Pra descascar Pra quebrar as paradas Ela ajudava bastante Eu falei Poxa A propósito que a gente falou Eu vou trazer minha máquina Pra deixar ela aqui Quando eu peguei na maleta Assim Eu falei Ué Tem alguma coisa Estranha aqui Que ela é pesada Quando eu peguei a maleta Vazia Leve Eu fui abrir Nada Tinha Levaram a terra Troca Levaram tudo Deixaram só o que tava ruim É Deixaram só o que não pode estar A gente ia levar ela pra gramada Eu ia levar Porque ela era Ela era Bi-host Essa máquina Sendo que Não deu no carro Muita coisa Eu falei Ah Eu tô levando uma Não precisa levar outra Deixar outras coisas Não é Apartamento Não vai precisar fazer nada De colocar É Furação E ela é muito bruta Eu falei Poxa Deixar ela na família Ele logo Tá deixando várias coisas Deixar ela lá Para botar o lixo Para botar o lixo de fora Tem uma lixeira na cozinha Mas eu gosto de uma lixeira no quintal Às vezes faz um almoço Muita coisa Muita coisa mesmo E é isso Estamos no pedágio Por exemplo Eu tenho uma caixa Da troca de 30 dias E 300 e pouco Desse quadro Então paga quase que A conta do permeabilizante Tava fazendo a conta Aqui com o Beto Aí eu vou lá Fazer um cartadão Do que não usou Que tem de troca Faça essa troca Para compensar Porque se você Deixa na obra Gente Os registros Também já estavam sumindo Né amor Aí eu cheguei lá Contei Falei Vem cá Comprei 15 Tem um lá no carro Comigo Me mostra onde é Que estavam os 14 Aí só tinha 10 Na parede E um no chão Com ele Tava faltando No caso 3 Aí apareceu lá Tô indo agora Para buscar Esses 4 né 3 que apareciam E mais um Que já tava lá com ele Pra completar comigo E ficar 15 5 amor São 200 reais De registro Então assim Pagamos o permeabilizante Né E é isso Tem que ficar gente Olha se a gente Deixa a vontade Não dá pra administrar A obra de longe É complicado Complicadíssimo Mas faz parte Né A gente tá aqui E tá tocando Uma coisa de cada vez Devagarzinho Porque eu já queria Puxar outras coisas Só que é o que A gente conversou A gente falou A gente não vai ficar Tipo agora Tá rolando ainda O telhado Eles tão madeirando lá Eu vou mostrar pra vocês Já deve madeirar E telhar pra finalizar Tá rolando A hidráulica Que a gente ainda não viu o teste Já pagamos tudo Já fez tudo Mas ele tem que testar Na nossa frente A elétrica Que tá sendo pago Parcelado por semana E agora a piscina E aí eu queria Puxar o requadro Da casa Embulso Acabamento de porta Essas coisas E ficou O mais caro de tudo Gente Eu vou gastar mais dinheiro É no embulso Né Ficou mais caro Comprou um caminhão de areia Chegou lá É O Beto pediu hoje Caminhão de areia Chegou lá Cimento Eu já tinha pedido ontem É E aí Mas onde a obra é mais caro Ficou do embulso Né Gente Todas as etapas É porque o que ele explicou Né Porque ali você vai trabalhar Em altura É o trabalho mais delicado É o trabalho mais perigoso Embulso de beiral Tudo aquilo ali Pra ter que A casa toda ali A casa é alta Tem que trabalhar com Com andame Seguro E é devagar Por isso que já demora Isso Aí a gente tá segurando Porque a gente quer deixar Terminar algumas coisas Pra puxar outras É Pra não acumular Já aconteceu Entendeu Senão fica muita coisa assim Paralelo Pra administrar E hoje mesmo Eu já vou ter uma conversa Sobre essa questão Né De que Eu preciso que acelere Senão eu vou botar outra aqui Pra trabalhar em paralelo Entendeu Mas é assim Vamos lá Agora A gente tem que ter esse pulso firme Né Então vamos lá Agora tem uma conversa séria Com eles hoje Chegamos aqui Encontramos Uma molhadeira Eu acho que eles estão Colocando pra funcionar Que é a questão da água Gente Pra alimentar aqui os canos Eles devem querer testar Com a gente Enfim Essa é a nossa piscina Agora Sendo Destruída Por que destruída Mário A gente precisa refazer Gente Absolutamente Tudo dessa piscina Pra Fazer certo O que que acontece Quando a gente esgotou Essa piscina É Ao jogar água Aqui na lateral Ela infiltrava Novamente Então Isso significa que Tanto a parte Do chapisco Do embolso Não foi Permeabilizado Não foi usado Aditivo Né Produto suficiente Pra aguentar A demanda de água Pra fora De um solo Encharcado Ou seja Tava infiltrando É Foi feita de bloco Não teve concreto Não foi embolsado Do lado de fora E muitos engenheiros Que tiveram aqui Depois Pra fazer orçamentos Falaram que Eles gostam De embolsar Por fora E permeabilizar Por fora Também E não foi feito Na nossa Por quê? Porque foi cavado Uma valinha Assim Mais estreita Do que essa Só pra levantar Não tinha espaço Não dava espaço Pra embolsar Sabe? Até lá o final Então A gente assistiu Todos os vídeos aqui A gente viu Que não foi embolsado Por fora E por dentro É A gente Não confia agora Né gente Pegando no meio Do caminho Sempre assim Né Não tem garantia Quando se velha No meio do caminho Então O que que a gente faz? A gente faz de novo Infelizmente É um gasto Gigantesco Mas necessário Então O que que tá sendo Feito aqui? Beto Não é bloco Não é tijolo? Não é bloco É bloco Né Tô vendo ali Marrom Não é sem bloco Escorreu de fora Pra dentro Vou esperar o pessoal Aqui falar Porque agora Que eles tão fazendo Uma análise Aqui Né gente Eles Eles tiraram Todo em bolso Então Quebrando tudo Pra tirar o chapisco Por quê? A gente vai usar Um produto pro chapisco Um produto pro em bolso A gente vai usar Tela Nas laterais Nas esquinas Uma telazinha Interiça Pra fazer isso aqui Do jeito certo Pra ficar de qualidade E a gente vai botar Coisas que não tem Entrada de água Saída de água Iluminação Não tem nada Então tá Cavando Pra colocar também Ali a altura Dos batedores Pra que fique Nas nossas costas Tanto ali Quanto aqui E também Iluminação E tá Assim Deixa eu mostrar Pra vocês Daqui Aqui eles Não vão cavar Mais Só cavaram Só o tanto Da coluna Ainda Vai descer Mais Uns 50 60 centímetros Se eu pedir Pra baixo Pra ficar Uma altura Boa E É isso Então Vamos Vamos entender Essas coisas Aqui O pessoal Da hidráulica Tá mexendo Eu vou conversar Aqui com a galera E já falo Com vocês Também chegou Aqui Um caminhão De areia A gente falou Pra vocês Uma areia Diferente Uma areia Pra fazer Um embolso Mais fino Sabe Olha o tantão De areia Que chegou E é isso aqui Que a gente Precisa comprar Mais também Isso aqui Vai ser usado Lá em cima Na calha No telhado Isso aqui Também Essa areia Aqui É uma areia Bem diferente Da que a gente Tinha aqui Tá vendo Vai fazer Um embolso Mais fininho Mais Bem acabado Assim Tanto na piscina Vai usar esse Quanto no contrapiso Uma areia De qualidade superior Aquela Um pouco mais caro Mas a qualidade superior Né É Mais fina Fica mais 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 Viva Eu acho que Tanto pessoal Trabalhar lá em cima Gente Eu vou lá E aí eu falo Pra vocês Ei gente Que vem chuva Forte aí Olha o céu Que geralmente É bonito Por do sol Ali Esse horário Né Olha como é Que tá o céu Aqui gente Escuro 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 Ó Vai chover O pessoal Já foi embora Aqui Já conversamos Um pouco Depois eu vou Passar pra vocês O que que A gente conversou Hoje foi tenso Gente Foi tenso Porque A gente não viu Algumas coisas Aqui em questão De elétrica Sabe Do vídeo Que eu mostrei Pra vocês Da última semana Não mudou Muita coisa E aí Deixa eu aproveitar Aqui ó E falar da piscina Vocês tão vendo Ali aquela parte Que eu perguntei Se era tijolo Pro preto Não é tijolo Não Ela foi feita De bloco Só que ela foi Usada Aquele Negócio Tipo barro Na No embosso Então gente Isso aí não é bom Vocês tão vendo Que tá molhado Que tá molhado É onde tá infiltrado Ó As esquinas Ó Daqui de cima Pra baixo Aqui Tá vendo que aqui Tá seco E aqui tá molhado É onde absorve água Ó Olha aqui Aqui na molhadinha Todinha E a parte de baixo Nunca teve água Até aqui ó Quando a gente chegou Tinha água até aqui Isso aqui tudo Tá molhado A gente esgotou Daqui pra cá E tá tudo E quando a gente Coloca água por fora Ali chove Vocês vão ver amanhã Amanhã vai tá mais ainda Mas ficava molhado Enfim Tá tirando tudo Pra resolver A gente vai usar O impermeabilizante No chapisco Depois a gente Vai usar Uma tela Uma tela Nas esquinas Pra Pra Ajudar Aí a gente vem Com o embolso E o reboteque Eu tô aqui Igual uma doida Atrás desse reboteque E depois a gente Vem com outro Impermeabilizante Por cima A gente acha que passa Igual tinta Nossa Só vai receber Três tipos De De produtos É Vou mostrar pra vocês Ali ó Acho que eu já mostrei Não sei Tô com Um pessoal ali Que vai ser outro orçamento Pra gente De ar-condicionado De previsão De ar-condicionado Que não tem Tô tendo que Quebrar tudo Pra colocar as coisas Que deveriam ter Né Ó Aquilo ali Vai no chapisco Esse permeabilizante Aí depois No embolso Vem o reboteque E depois a gente Finaliza com esse aqui Ó Que é o quartzo Quartzo ali De sete mil Ó Oi amor Aqui gente Foi aonde Eu falei pra vocês Que nós deixamos Várias coisas Nossas Olha só Tem ali uma caixa Com coisas de natal É a dispensa Ó Ela tá só no chapisco A gente ainda tem que embolsar Amor Tem que considerar O embolso da dispensa Depois quando a gente Mexer em alguma coisa Aqui embaixo Ó Porque Tá só no chapisco Aí Eu vou Eu vou levar Hoje algumas coisas Aqui Hoje não gente Amanhã quando a gente for Eu vou levar Algumas coisas aqui Ó Tem uns aramados ali Que o Beto já mexeu Já derrubou Já caiu Aí eu vou levar Ó Aquilo ali também Pra minha mãe lá Que é pra gente Colocar na janela A persiana Que era lá Da minha casa Tem esse puff aqui Que eu até poderia levar Ah Tem a lixeira Ali embaixo também É Mas Eu deixei Pra gente sentar aqui Quando necessário Sabe Aí eu vou Eu mostro pra vocês Fica bem legal Né gente A cozinha da minha mãe Quando a gente botar A persiana lá Limpar ela Lavar E organizar Gente São vários Quando a gente tirar aqui Eu mostro melhor pra vocês Mas tem vários aramados De organização E aí vai Vai deixar bem legal Lá a cozinha dela Lá Tô ansiosa Pra gente voltar E finalizar Lá a decoração Né Lá a decoração Lá a decoração Lá a decoração